Bora conhecer um dos melhores passeios de Busan na Coreia? Oi gente, meu nome é Juliana, eu conheço 25 países e nós já estamos no sexto episódio dessa saga da Coreia. Então se você caiu aqui, esse é seu primeiro vídeo, já salva essa playlist pra você maratonar depois porque tá muito legal. E no vídeo de hoje, na verdade, é um dos passeios que eu tava mais ansiosa, tava muito, muito animada mesmo, que é a Gunchon Village, que dizem que é uma favela coreana, que não é, né? A gente vai descobrir aí durante o vídeo. Mas gente, uma coisa que eu tava muito animada mesmo é pra provar as roupinhas coreanas, né? Aqueles vestimentas tradicionais que a gente vê aí nos cadramas. E gente, eu descobri recentemente que não pode mais falar dorama, né? Porque é uma palavra japonesa e aí teve todo um rolo lá, que o Japão fez um monte de coisa pra Coreia e aí eles não gostam que falem dorama, então é quadrama, tá? Já me perdoem aí por todos os vídeos que eu falei dorama. Enfim, a família inteira vai colocar essa roupinha, a gente vai se divertir ali, tirar um monte de foto, vou mostrar pra vocês como que funciona, quanto custa, aonde alugar, né? Então, gente, esse vídeo tá muito legal, fica até o final e já se inscreve aí. Mano, esse quarto parece que passou um furacão. Ah, mas a família é de óleo pro furacão. E a mãe parece que é um gnomo no tamanho dessa janela. Faz um tchau aí, mãe. Tomando seu cafezinho. Que é a minha vista maravilhosa de bolsão. Ó, comendo um pão puro. Não, senhora, um pão integral maravilhoso com queijinho cheddar, tá? Que você comprou onde? Comprei no cu 24 horas. Lucas, vem aqui mostrar o look. Gente, esse menino vai pra academia. Ó, ó o Teninho. Brilhante. Vocês pensam que eu não tenho categoria, não? Chêne. Ah, obrigada. Eu posso não falar inglês. E aí, galera? Hoje nós estamos tentando ir para a vila. Com o Cheon. A mãe tá aqui. Tá um frio absurdo, mas eu não tô nem sentindo de tanta roupa que eu tô. Você guarda a roupa toda? É, coloquei tudo de mais quente que eu tinha. E agora a gente tá tentando pegar um ônibus. Só que só aceita dinheiro. Quer dizer, só aceita cartão. O cartão nosso não funciona por nada nessa vida. A gente já tentou Samsung Pay, Google Pay. Tudo que dá. Ele funciona quando ele quer. Ele funciona quando ele quer. Nômade. A gente já entrou. Agora se pagamos ou não, só Deus pode saber. Chegamos, pessoal. Que da hora, hein, mãe? Não temos um tour muito correto. A gente vai ir andando e descobrindo. E seguindo as pessoas. Ó, gente, o ponto de ônibus para ali. E aí a gente já desceu, achando que era pra lá. Mas não é pra lá a rota. É pra cá. Tem que voltar um pouquinho. E aí sim começar daqui. Ah, agora sim. Ah, que fofo. Galera tá viciada em comida de rua. Pediu que nem ele sabe o que que é. Qual? Muito difícil de se comunicar, gente. Ninguém fala inglês. Mas o meu pai se vira bem. O meu pai se vira bem. O meu pai se vira bem. Ah, é um cada dois. Um, dois. Um, quatro, um, quatro. Entendeu? A gente vai tá pra ele. A gente vai tá pra cima. Agora nós temos um pau de selfie, meus amigos. Vem aqui, família. Que agora todo mundo pode aparecer. Essa é a primeira parada, que é tipo um museuzinho. Pelo que o Lucas deu em uma frase, foi uma cidade construída logo depois da guerra. Garrafa de saquê? Nossa. Olha aqui a foto. Grandinha, hein? Olha lá, pai. Não consegue bater uma foto da foto original, hein? Assim? Nossa, era ruimzinho, hein? Olha ali a posição da... No meio da montanha. No meio da montanha. Legal. O que que a mãe tá se acabando aí, mãe? Tô tentando escolher o... Como que escolhe, né? Meu calendário, mas parece que são todos... Todos tão lindos que fica impossível escolher. E o pôster, mãe, pra você pôr no seu quarto? Olha, é esse. Vem. Chegamos da lojinha de roupas. Agora vai, hein, gente. Virar coreano de verdade. Aqui tem os uniformes de escola também, que é muito legal. Mas vai ser pra outro... Outro momento. Hoje a gente vai de família. Mas como é que ela vai sair pra fora com esse frio? Ué, mãe? Só um pouquinho. Tira as fotos e põe a blusa em cima. Não dá pra tirar a foto que vem? Não, mãe. Olha. Uma mais linda que a outra. Colocou um gelado. Vamos lá. Entra aí dentro. Ah, fechou nós. Já era. Meu Deus, olha isso. Nossa, por essa eu não esperava. Ela me deu uma camiseta, Ju. Ah. Ai, gente, que demais. Eu sou chique, hein? Olha o meu vestido. Nossa, sensacional. Só que você quer o vestido de princesa. Rainha. E aí, mãe? Como tá se sentindo? A verdadeira, né? Ah. Gente, esse negócio fica gigante, cara. Você tem que ser maga. Agora é a vez da princesa Mara virar um dorama. Olha o que eu tô achando. Agora o pai vai virar um... Opa. Opa. É, opa. Policial. Polícia King. Polícia King. Polícia King. Ah, ok. Só a polícia. Deixa eu ver o lookinho, Lucas. A bundinha. Ela tá de grávida. Oi, não. A família coreana chegou. Olha só, cadê o look? Ai, meu Deus. Olha o look da madame. Aonde a gente vai? Pro sol, né? Eu quero aqui, nessa escadaria. Escadaria. Tá bom, mas eu vou... Imagina, né? Vamos tirar? Sim. Você quer um fotógrafo? Sim. Isso aqui é um fotógrafo. Básicos, básicos. Olha a família, meu Deus. Escolha a foto. Escolha a foto. Está muito bom. Ai, essa foi ótima. O que tem na cabeça do pai? A gente nunca vai entender. Calma. Eu tô aqui. Calma, calma. Vai. Ó, isso é a cena de um dorama, gente. Você pega a espada, tira e mata ele. Entendeu? Vai. 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 Calma, vai conversar com o Lucas. Do Lucas olhando pra paisagem. Eu vou dar um 360 nele aqui. Vai, Lucas. Olhando pra cidade, pensando. Isso. 360. Aí vai. Virou. Aí chegou a dona Mara. Mata ela? Como que mata ela? E aí? Empurra ele lá, escada abaixo. Não, mas você pega a espada, você deixa assim, ó. Aí o Lucas tem que morrer, né, Lucas? Acabou? Acabou. Tá ótimo. Ó. A próxima cena vai ser eu e a mãe, o Lucas. Vai ser na próxima. Vamos pro próximo point. Gente, já tá de volta. E já? Ah, gente. A gente não podia estar na Coreia com essas roupas tradicionais e não gravar um dorama, né? Então o resultado dessa gravação aí tá lá no Instagram. Eu vou deixar aí pra vocês nos comentários o link. Mas já segue lá porque tem muita coisa legal. Família coreana. Todo amor, gente. Toda congelada. Voltando pra... Voltando pra aquela miséria. Gostaram? Eu adorei. Gente, eu acho que eu nasci aqui e eu não tô sabendo. Nasceu pra isso, né, mãe? Eu tô me sentindo super confortável com o meu vestido, ó. Olha isso. E também tá com uma coisinha quentinha aí nas costas. Uma coisinha quentinha nas costas. Uma horinha. Das mulheres é 12 mil ONs. WON. WON. E dos véi é mais caro 20 mil WONs. Olha o gato. Eita, gato. Gato maluco. E todo mundo para pra ficar olhando pra gente. Porque a gente tá tirando foto com a gente. Virou celebridade. Todo mundo tirou foto com a gente da nossa. Nós viramos celebridade. Passava correndo filmando selfie de mentira só pra gente fazer isso. Acho que não era. Podia ter pedido, né, pra tirar. Tá tudo bem. O pai se ofereceu lá por trás das minhas. Quer que tira foto comigo? O que é isso? Essa é a lojinha que a gente alugou. Amamos. A coisinha mais fofa coreana. Melhor amiga da mãe agora. Ela ficava falando que a mãe era muito fofa. Fofa, fofa, fofa. Aí as duas ficaram fazendo assim uma... Ela deu tangerina pra gente. Olha lá, fazendo tchau. Olha a escultura do pequeno príncipe. Galera esperta, faz fila. Se fosse no Brasil, ia estar todo mundo se xingando e se batendo em cima do pequeno príncipe. Tudo aqui é instagramável. Olha que fofa. A escadaria de livros. Sempre tem alguém passando no meio pra piorar. E agora a gente tá caçando um restaurante que a fome tá brava. Temos aqui uma diversão. Pode esperar que eu tenho que descobrir onde é que nós estamos indo. É no café, ué. Vem aqui pra mim então, por favor, e aponta. Já que você é... Café. Fé. E aí você vai colocando os selos, conforme você vai passando em todos os lugares. Aqui é a Happy Powerhouse. Olha, agora que eu vi no mapa, tem onde tem os carimbó. Ah. Já perdeu três. Ah, já era, né? Aqui, aqui, aqui. Pô, mas tem uns aqui no meio também, tem como pegar. Tá, vamos pegar aí. Uma dica aí pra vocês sobre esse roteiro. Logo que a gente desceu do ônibus, tinha uma casinha onde tava escrito informações turísticas, alguma coisa assim. E aí a gente foi lá perguntar e ela deu esse mapa pra gente, que a gente nem sabia que existia, mas que foi muito útil. Porque além de ter essa brincadeira dos selos, dos carimbos aí, de você ir conhecendo tudo, é legal porque você também não perde nada. Porque se a gente não estivesse com aquele mapa, primeiro que a gente já ia entrar no lugar errado, ia começar o passeio ao contrário. E depois que ia ter várias partes que a gente ia pular, por não saber que tinha alguma coisa. Então fica a dica aí, peguem esse mapa, porque ele é bem legal. Achamos um templo aqui. Bem lindo. Vários mapas no caminho e vários banheiros também, o que é bem importante. A gente vai se empolgando na hora de descer. De conhecer as coisas. Só que toda ida tem uma volta. Gente, a minha cara tá toda queimada de frio. Olha isso. Cara, pedi um salsichão empanado. Do nada eles me tacam açúcar em volta do bagulho inteiro. Meu Deus. Gente, além de botarem açúcar, cadê a salsicha? Me conta. Dona Amara fez a maior propaganda do salsichão. Olha isso, gente, ela pegou o salgado errado. Ah, meu Deus. Olha a comidinha da mãe na cumbuca de cachorro. É ração? É um torno. Muito bom. E o Lucas pediu isso aqui. Os preços é entre 8 e 10. Tem que pôr aquele Pw também ou não? Não, né? Thank you. Agora, novidades. Apareceu a mini salsichinha aqui dentro. Salsicha é artesanal. Salsicha. Ó, nós de volta no busão. Você quer ver se alguém tá ouvindo o que a gente falou? Eu tô. Já tá esse cartão aí. Ah, já tá aqui dentro do meu coração. Qual que é o aplicativo? Não. Qual que é? A gente já fez um vídeo falando sobre isso. Então, é o mesmo? É a mesma coisa. O Lucas é grosso, gente. Ele acha que vocês têm que assistir o canal. Tem mesmo. Gostinho, mas eu assisti. Volta lá. E dá like, compartilha. Sininho. Vem, vem, vem. Sininho. Todo mundo sininho. Segue na frente. Eu não. Eu não aceito. Não adianta seguir, não. O cartão tá queimando a bunda. Eu não vou pegar agora, gente. É um cartão muito bonito. Mano, ele é insuportável, velho. É o T-Money. 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 Então, aí você compra em qualquer loja de conveniência. Ou tá grátis no aeroporto, se você não for no instrumento. É, um burro que troca o cartão por um imã. Dá a vinda o imã. Tá. Aí você compra em qualquer loja de conveniência. A gente pagou 4.011, que eu acho que foi bem caro. E aí você recarrega. A gente comprou um só e tá passando pra todo mundo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam esse passeio ou se descobriram através desse vídeo. E não esquece de seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre postando as viagens ao vivo, mostrando tudo, como é. Então, é muito legal de seguir lá também. E, gente, no próximo vídeo a gente vai conhecer o mercado de peixes vivos. É uma experiência bizarra, mas também é um dos melhores restaurantes pra se comer em Busan. Então, vale muito a pena assistir. Não perde por nada. Já vou deixar aqui pra vocês clicarem. Então, vamos lá.